Eu sou o Zumbi e eu sou a galera da Embroi, ou Embry, ou não sei direito Me mandou esse game pra mim tá jogando Simplesmente foda, e eu achei muito interessante porque é brasileiro Então, fica com o game, tá? Aqui é a descrição, um beijo Embroi Ixi, poxa O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não sei o que tá acontecendo A música é boa Apocalypse Night Viado Sobrevivência, óbvio Jack, quem é esse? Marcos Noah Noah? Pera, cada um tem uma habilidade, é isso? Ah, cada um tem uma habilidade Esse aqui tem defesa Esse corre tem defesa Tá, talentoso Ah, recarrega mais rápido Não sou nem um louco Mas vou jogar com o Jack porque deve ser legal Jogar com o Jack Talvez seja legal, não sei Como é que eu joguei? Puta que pariu Tá 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 Pular Pular Isso Mano, eu não preciso de tutorial Vai Cadê? Pular tutorial Não preciso Não preciso Porque eu sou um gamer Porra Não preciso de tutorial Não Se liga Puta que pariu Tá falando comigo Sim Obrigado Obrigado O que que é isso aqui? Puta Quase tomou choque Ah, não O que que é isso aqui? Ah Olha o X Surgiu outro cara É pra jogar de dois? Não sei Acho que não Tá, beleza Beleza Aqui Puta que pariu Mano Eu sei que de noite vem zumbi Porque é apocalipse night Night e noite Caramba Tô ensinando inglês Sou muito bom Cê é louco Puta que pariu Peguei metal Tá Então é tipo sobrevivência Então eu tenho que construir minha base Puta Fica na noite Caraca Mano Agora Agora lascou Mano Tá Opa Tá Opa Peguei mais uma menininha Puta que pariu Olha lá Começou Hum Hum Tá ficando a noite hein Oh Tá ficando a noite Já tá a noite Porra Cadê 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 o zumbi Olha lá Olha lá Puta que pariu Jado Puta que pariu Porra Tá Tira Tira tudo Ó Tão matando minha Meus amigos Tão morrendo Puta que pariu Mano Quase morre Ó Dia dois Quase morre Meus amigos Mas tranquilo Sou sério Deixa eu subir aqui Tem uma porta Outro carinha Puta merda Só tem carinha aqui Ah Que é o metal Metal Onde é a minha casa Ah minha casa é pra lá Porra Vamos correr pra minha casa Então Ah Eu tenho dinheiro Tenho bastante dinheiro Dá pra me construir Alguma coisa que preste Tem alguém aqui Não sei Deve ter alguém lá em cima Puta merda Corre O que é aquilo ali Subir aqui Fazer uma parkour O que é o sol Mano Puta que pariu Como eu subo lá Ah Vou subir por aqui Não dá Porra Vou ter que fazer Ah Vou ter que fazer Um parkour aqui Pra me pegar a caixa Lá em cima Oxi Ó Ficou noite de novo Nossa Que bicho Deixa eu dar um tiro De novo Tá 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 Money Tá Que que é isso Ah Beleza Peguei mais money Tá Vem pra cá Que aqui tem uma caixa Que porra é essa Um morcego Porra Um morcego zumbi Não tô mais entendendo mais nada O que que tá acontecendo Tô matando um amigo meu Puta Que pariu mano Que munição porra Beleza Tem um cara ali ó Ixi Vou matar Ixi Batei Não Não matei não Opa Vou pegar uma arma Como mudar a arma Tá Eita Mudei a arma Viado Sucesso Só correr Caramba Amigo Morreu tudo Puta Tanta de zumbi Vou matando os ratos Tem mais gente ali Nossa O que que é ansiado Vai atira Porra Nossa Senhora Muito zumbi Olha Prato Muito zumbi Não tem Não tem Coisa Mata tudo Porra E aí Vou ficar só nisso Dinheiro Pra caramba Caramba Muito dinheiro Sucesso Porra Não tem nada aqui Beleza Tá Tá Meus amigos Morreram 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 Viraram zumbi Aqui Construir minha base Puta Que pariu Vou construir minha base Sucesso Construir a base E aí Só isso Uou Tem uma casa Agora Viado Ih Sem dinheiro Sem metal Ah E aí Preciso de 10 metal Mano Mentira Eu tô com arma Ah Tô Puta Que pariu Mano Tá Preciso de metal Onde eu vou conseguir metal No ferro velho Talvez Eu consigo só dinheiro Cadê os metal Puta Que pariu Mano Eita Que porra é essa É um cachorro Zumbi Mano Nossa Nossa Olha o tanto de maluco ali Aí eu vou tomar do cu Aí eu vou perder Ó Puta Que pariu Mano Nossa Matar zumbi É Apocalipse night Então na noite Tem zumbi Olha o cachorro Zumbi ali Puta Ô Rap Sei que eu ia ficar sem dinheiro Sem arma Pra acabar a munição Aqui Eu vou acabar me matando Olha o cachorro Aqui de novo Puta Que pariu Olha o cachorro De novo Aqui Puta Que pariu Vamos mano Tira 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 Puta Que pariu Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Não tá grisando isso Tô grisando isso Vamos morrer Vamos morrer Hum Puta Que pariu Puta Merda Puta Que pariu Vou ficar aqui Vou ficar aqui Puta Me pegou Hum Mas pode tentar Morri 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 Vou tentar Através Vou tentar Óbvio que vou tentar Óbvio que vou tentar A porra Tem os caras ali Ó Vou matar Tudo aqui As porra Nossa Só atira Só atire Só atire E mata Nossa Vou matar tudo ali Vou pegar arma Pra mim Porque pegando a arma É sucesso Puta Que pariu E aí E aí Matar Pegar arma Metar Pagar A arma Matar E pegar arma Matar E pegar arma Oxi Oxi Beleza Sobe Pegar arma Aqui tem umas bombas Aqui no chão Uns espinhos Nossa Cestou muito E aí Consiga a arma Ah Não Não quero Bista Não chega eu De besta Nossa Eita porra Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Preciso Preciso Nossa Agora eu morro Puta Que pariu Nossa Minha casa é pra lá Nada da ver Nada da ver Ó o zumbi Nossa Tô com uma magno Nossa Com uma magno Ó o Puta Ó o bicho Ó o bicho Nossa Ó o rato Ó o rato Nossa Um tiro É Red shot Não acerta No zumbi Nossa Nossa Eu mato muito Olha isso Ó o bicho Voando aqui Ai Me pegou Puta Vai Ó Tira 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 Vou morrer Hum Vou morrer Hum Vou morrer Tão bom Tira Viciou Vai Mas pode tentar Outra vez Puta que pariu Os bichos estão vindo aqui Ó Os bichos estão vindo aqui Eu acho que sim Deixa eu ver Não sei se é daqui Mas olha o tanto de zumbi Puta Se acabar a munição aqui Vou ficar muito triste Vou ficar muito triste Ai Puta merda Puta que pariu Puta merda Mano Olha o rato Não 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 De novo De novo Não Sem munição Vou tentar Sim Vou tentar Vou tentar Vou tentar Vou tentar Acampamento é pra lá Eu estou sem sangue Eu estou com arma Mas estou sem sangue Porque eu sou um burro Puta que pariu Mano Como eu sou um burro Mano Então vamos pegando Eita Olha lá Opa Dinheiro Pega o dinheiro Um metal Eu tenho que pegar bastante metal Pra mim Construir a minha casa Ó Veio uma menininha Com ela mesmo Que eu vou transar Digo jogar E Vamos construir a base Porque construir a base É sucesso Puta merda Mano Puta que pariu Opa Será que dá pra mim Comprar Opa Deu pra Ó Confira Eu construí outro bagulho Aí eu posso comprar Vamos comprar Eu quero comprar vida Né Porque eu preciso de vida Um coletinho Dá pra ver Como é Chucuzão Tem esse barulho aí Nossa Cheguei Cheguei metralhando Cheguei metralhando Nossa Nossa senhora Olha isso Tanto Tanto desloquei aqui Eu tenho que proteger Minha casa Então eu vou metralhar Todo mundo Nessa porra Porque Eu tenho que proteger Aqui Olha lá Puta merda Ó meu Vou acabar com a minha casa Aqui ó Puta que pariu Viado Viado Entrou O rato entrou aqui em casa O rato entrou em casa Nossa Puta Tira eu matei dois Seu sonhinho Olha o tanto Puta que pariu Viado Estou quase sem munição Entrou em casa Dia 4 Viado mano Preciso de um colete Nessa porra Vamos comprar um colete Cadê Cadê eu preciso de curativo Como eu solto bomba Nem sei como eu solto bomba Mas vamos comprar um colete Mas vamos comprar a munição aqui Porque tá foda Tá foda com Pera Vamos usar Vamos usar a metralhadora Opa Vou levar essa menininha Não Pera Tem que vir pra cá Pra me pegar mais metal Porque eu sou tipo um mendigo No jogo Eu tenho que pegar metal Metal É metal ou metal Metal né Tô bugado Tô com medo de piada Opa Money Não é good mais no rap Pera Opa Não pego mais nada É isso Pera Isso Aqui na Acho que é ali em cima Meu Deus De noite De novo Puta que parecia Eu gosto de ficar de noite Rápido hein Meu Deus Nem o horário de verão Onde fica o horário de verão Nessa bosta Puta Fica atrás Oh Puta que pareu Oh rato Nossa Moleque Oxi Me pegou Solta 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 Posso Tentar De novo Eu não entendi Posso Puta que pariu Viu Mano Moços Tá me indo tão bem Matei 180 pessoas Oh Zombis Puta que pariu Piado Puta Merda Tem que subir lá em cima Tem que subir lá em cima Óbvio né Porque subir lá embaixo Não dá Porra Pergunta idiota Pô Pergunta idiota Aqui Sei lá que eu tô falando mais Sei que eu tenho Que pegar Puta Puta Ah sim Que sorte 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 a minha Opa O que eu acho aqui Vou ter que pular lá em Pula Nossa O que é Tá Beleza Calma Opa Tem uma escada aqui Nossa Eu sou muito burro Tem uma escada aqui Puta Pariu Piado Dia 5 Dia 5 é sucesso Tá Opa Lá Isso Sucesso Não 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 pode Que que é isso Porra Tá Opa Ouvi um barulho de rato Mas acho que é impressão minha Ou não Talvez seja Um rato Tá Beleza Eu tenho que ir pra minha casa Pera aí Tá certo Tá certo Porra Aí Viado Beleza Sobe aqui Eu vou ter que subir lá Isso Vem pra cá Vou subir lá em cima Isso Isso Meu caro Beleza Sucesso Isso Porra Tá O que que tem aqui Uma garotinha Para mim namorar Boa Nossa Não tem nada aqui Pera aí Pera aí Como que eu uso Puta O chefe Que Pra onde Meu Deus É um chefe Pera Eu não tô entendendo mais nada Puta que pariu Chefe Viado Eu não sabia dessa Eu não sabia dessa Nossa Tem um chefe Que porra é essa Tem um chefe Eu não sabia Tinha um chefe nessa porra Viado Tem um chefe Tinha um chefe